O pátio de seminovas da Peugeot Prestige aqui em São José dos Pinhais é assim variado, tem para todos os gostos, todos os bolsos para realmente atender a expectativa, a necessidade do cliente que vier até aqui, não é Costa? Isso mesmo, você de São José dos Pinhais, Curitiba, toda a região, venha conferir nossas ofertas, vale a pena. Começando com carro econômico barato esse Celta aí. Celta 1.4 2004, apenas R$ 18,4 mil, não perca o negócio desse carro. Caramba, barato mesmo, vem pessoalmente, viu, tem mais, quero mais Costa. Esse Palio prata, duas portas, R$ 2.700 por apenas R$ 2.900 e ainda ganha a transferência, viu, por minha conta. Nesse carro especificamente a transferência, não é? Isso mesmo. Maravilha, do lado gente, dá uma olhada nesse Megane, um carro mais imponente para a família, carro realmente luxuoso. Conforto total, Megane 2008, expressão 1.6 completo, faço apenas hoje R$ 34 mil, não perca o negócio também. Barato, excelente, relação custo-benefício, preço à vista, show. Vem conferir pessoalmente as condições, as opções de financiamento da Prestige Peugeot aqui em São José dos Pinhais. Venido das Torres. 17,19. Telefone Costa. 352378.00, o melhor negócio está aqui. Prestige.